Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Moldura Brasil e tem diversos outros canais aí no Quai e no YouTube também. Vamos permanecer, vou fazer uma leitura aqui no jornal online, a Gazeta, olha só o que aconteceu. A luz vai melhorar, o foco vai aparecer aí. Esse é o título, a Gazeta. Tá aqui, ó. Conseguindo ver aí, pessoal? A Gazeta, esse é o título. Quer dizer, o PM, lá na Praia do Canto, que é uma área nobre aqui do Espírito Santo, atira acidentalmente na própria virilha, em casa de show de vitória. Olha só o perigo, olha só o perigo. Esse homem deve ser um idiota, né? Cadê o treinamento do policial que ele mesmo atira na própria virilha? Se ele atira na própria virilha, o que imagina que ele não faz com o outro, né? Essa matéria de Jaciele Simoura. O caso aconteceu na madrugada de domingo 16, dentro de uma casa de show localizada na Praia do Canto. Um, olha só. Um aspirante oficial da polícia militar disparou de forma acidental contra a própria virilha na madrugada de domingo, em uma casa de show na Praia do Canto, em Vitória. O nome do militar não foi divulgado. O nome do idiota não foi divulgado. De acordo com a PM, ele foi socorrido e submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde permanece internado. O quadro de saúde dele é estar. Será que perdeu o pinto, hein? Coitado. A assessoria da PM ainda informou que foi determinada a instauração de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da auto-lesão e condutas do militar envolvido. Mais alguma coisa? Quer dizer, o cara está lá dançando. Imagine se essa bala pega em alguém. O cara sai para uma balada no domingo. Está armado para quê? Para quê que você está armado? Olha só o problema. Ainda bem que foi na virilha dele, né? Ainda bem que foi lá e se pegasse outra pessoa. Enfim, são os problemas, né? Um policial que foi treinado, uma pessoa treinada, uma pessoa que passou por todo um processo de treinamento, está tirando a própria virilha. Imagine quem não tem treinamento. E mesmo assim, apesar dessa... Porque é um caso isolado. Dificilmente você vê um policial fazendo isso, porque eles são treinados. Esse cara estava muito louco. E para quê que em pleno domingo esse retardado vai para a boate com a arma? Pelo amor de Deus, estragou a vida dele. Agora está hospitalizado. Vai a polícia. Vai passar pelo... Vai abrir um processo aí. Enfim, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais de obrigado.